E aí galerinha, essa semana a cantora Juliana Bond está sendo muito falada na internet, depois dela lançar uma música chamada Periquita. A polêmica não está no duplo sentido que a música traz, até porque o público já é acostumado, mas sim nas personalidades públicas que ela fala dentro da música. Em trechos da música, ela fala se vai dar ou não sua periquita pra tal famoso e diz o motivo do porquê vai dar ou não. Irei deixar agora um pequeno trecho da música pra vocês, o link da música completa está aqui na descrição. Ela também se pronunciou nas redes sociais sobre sua música, que eu irei mostrar agora pra vocês. Olha, pra quem tá pedindo Juliana, fala sobre sua música. Eu vou falar o que gente? Eu não tenho estudo, eu não sei fazer música bonita de romance, essas coisas. Na minha cabeça só sai essas coisas. Mais de 30 famílias dependem de mim. Eu tô fazendo a minha casa. Eu vou fazer o que? Eu não tenho o que fazer gente. Aí eu fiquei meses aqui fora da internet, sumi. Pô, o pessoal daqui da internet me expulsou. Aí eu peguei e voltei, por quê? Semana passada cancelou o show tudinho por causa do vírus de novo. Aí as meninas da Mansão Rode, Juliana, pelo amor de Deus, não sei o quê, o show tem que fazer alguma coisa. Aí fizemos essa música pra ver se divulga o nosso trabalho. E aí o povo fica aqui xingando, chamando os outros de sem noção. Então, essas coisas me deixam muito triste, muito chateada. Com o mesmo critério que vocês aí da lacração me julgam, julgam os outros também. Porque tem um monte de blogueirinha aí, famosa, que faz story fazendo apologia marginal, fazendo arminha dançando música de banho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho